É que tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não pune, com o que cê tava lá pra fora Achou mais um, algo comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez, e cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor E ela tá no VivaVoz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não pune, com o que cê tava lá pra fora Achou mais um, algo comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez, e cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor Traz uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a boca já secou Mas dessa vez não foi brincando Ela teve dor e não tava levando Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou, usando o tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Corta os conselhos, voz de alguém te beijando Alô, André, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Segue, só me torna Eu sigo sofrendo e bebendo brava Alô, André, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Segue, só me torna Eu sigo sofrendo e bebendo brava Traz uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava levando Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Corta os conselhos, voz de alguém te beijando Alô, André, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Segue, só me torna Eu sigo sofrendo e bebendo brava Alô, André, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Segue, só me torna Eu sigo sofrendo e bebendo brava Vamos junto na palma, senhora Vamos empezar na cena, vamos, senhora Lembre-se no balcão, passei alguém de alcoholizar Descansei o meu coração Aponho água, concreto, gelar Pedindo um lugar, sou completado Afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Venha aqui nos salvar No seu HDB de 2015 Completão Com a condicionada E direção Perdoe, sou bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HDB Dos mil e vinte Completão Com a condicionada E direção Perdoe, sou bem triste Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Lembre-se no balcão Passei alguém de alcoholizar Descansei o meu coração Apoi água, concreto, selado Pedindo um lugar, sou completado Afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Venha aqui nos salvar Com seu HDB de 2015 Completão Com a condicionada E direção Perdoe, sou bem triste Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HDB de 2015 Com o pretão Com a condicionada E direção Perdoe, sou bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Já que voltou com seu HDB de 2015 Já que voltou com seu HDB de 2015 Poderia ao menos esconder suas guias Dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra Em que você se arrependa vagamente E me sinta muita, 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 muita saudade da gente Não tô te desejando, Mau Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 Já que voltou com seu erro, poderia ao menos esconder suas dúvidas Dos nossos amigos, pra não chegar aos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo, tomara que você sobra E contei ele com outra, e que você se arrependa magamente E sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu É que eu tô te desejando, eu Só 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 tô te desejando, eu Aprendi a te esquecer, agora me preocupo com meu papo Tudo o que eu fiz, nada valeu, agora vou fazer com isso Não importa que você fechou, ela chegou metendo a pé Sá como é, acho que não Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não bateu, eu roubo o pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, você bateu, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não bateu, eu roubo o pivete pra chamar de amor Tá aí, a diferença dividida pra mulher Sabe como é, acho que não Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não bateu, eu roubo o pivete pra chamar de amor Na volta que você fechou, ela chegou metendo a pé Sabe como é, acho que não É trair a diferença dividida pra mulher Sabe como é, acho que não Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não bateu, eu roubo o pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não bateu, eu roubo o pivete pra chamar de amor Aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é Aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é Aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, quando você não quer se arruma um privado pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, quando você não quer se arruma um privado pra chamar de amor Aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é A diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é Não vou te obrigar pra ficar aqui, tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, melhor terminar, cada um por si Um pouco final, esse não começa e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, melhor terminar, cada um por si Um pouco final, às vezes eu começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não sabem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio Música